Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje estou aqui no tutorial desta maquilhagem glam. Era o look que eu estava a usar no meu último vídeo e é dos looks mais pedidos dos últimos tempos. Vocês pediram imenso nesse vídeo e nas fotos do Instagram. Estou completamente apaixonada por este look por causa do glitter, obviamente. E este outro espetáculo é o número 2, Atena, da Musa Glitter. Estou completamente obcecada, obcecada por este glitter cremoso. Vocês conseguem encontrar online. Eu tive faringite, por isso é que eu tive um bocadinho desaparecida do YouTube. Não foi muito tempo, não foi. Mas foi o suficiente para eu ter saudades vossas. Eu não conseguia falar, eu tinha dores terríveis, terríveis na garganta mesmo, por isso eu tive que afastar-me um pouco. Mas agora está tudo bem. Agora está tudo bem, já consigo filmar. E sem mais demoras, bora lá começar com este dute. Eu já apliquei o corretor com um primer de sombras e também já preenchi as sobrancelhas. A maquilhagem de hoje pede uma sobrancelha mais glam. Por isso é que eu carrei um bocadinho hoje. Isto está um corte estranho. Mas, no fim, tudo parece bonito. Primeiro vou usar este castanho no côncavo. É da paleta Smoky Natural, da It Style. Estou a usar o pincel número 32 da NYX. Eu gosto de aplicar bem de leve no côncavo. Já há nada muito definido, já sabem como é que eu gosto de fazer. Aos pouquinhos, passo a passo. Na mesma paleta vou usar este castanho um bocadinho mais escuro. Bem de leve, no mesmo sítio, com o mesmo pincel. Só para escurecer um bocadinho o côncavo. Mas só um pouquinho. A mesma sombra, mas com o pincel de esfumar mais pequeno. Vou esfumar mais no côncavo. Mais nesta dobra aqui e não tanto para cima. Porque eu quero make a crease. Um bocadinho marcado no côncavo. Por isso, vou definir um bocadinho mais aqui. Este pincel é de um kit básico de olhos da 6 Plus. Este olho é bem mais fácil. Por isso é que eu faço outro com o côncavo. Este pincel é o número 202 da Argent Makeup. Agora vou adicionar um bocadinho aqui o segundo castanho que usei. Só para esbater melhor a sombra escura. E agora vamos aplicar a estrela do espetáculo. É o glitter da Musa Glitter. Este é o número 2 Athena e é um glitter cremoso. Eu vou tirar com o dedo e passar diretamente na pálpera. Vejam a qualidade deste cálpera. Esta é a melhor forma de aplicar com o dedo diretamente na pálpera sem adicionar qualquer produto. Como veem, ele fica logo concentrado. É super fácil de aplicar. Ele não cai nada para o rosto. Eu estou completamente rendida a este glitter. É sem dúvida o melhor glitter que eu experimentei até hoje. Mas como eu quero o efeito cut crease, ou seja, quero definir mais o côncavo, eu tenho que chegar mais aqui ao osso. Por isso eu vou fazer isso com a ajuda de um pincel e de um bálsamo. Este pincel é da 6 Plus e este é um bálsamo da Lavelo, o Lip Butter. É o meu bálsamo. Um bocadinho de bálsamo no pincel só para agarrar melhor o glitter. Porque se vocês tentarem aplicar com o pincel diretamente, não vai grudar nada. Por isso eu faço este truque, só para definir um bocadinho mais. Eu costumo ter imenso cuidado a aplicar glitter, porque se cai dentro do olho, já foste. Mas este não cai nada. É ótimo. Ótimo. Achava que tinha o dedo limpo e acabei de me sujar com glitter. Como bem, fica muito mais definido e direitinho assim, claro, porque os dedos não chegam tão bem como um pincel. Não fica tão perfeito. Por isso é que eu faço este truque. Agora vou fazer o delineado e eu vou usar o meu favorito, o da H&M, o Deep Liner Ink. E para me ajudar, vou usar o carimbo da Primark. É um carimbo delineador. Eu vou deixar o link na caixa da descrição, caso tenham perdido esse vídeo. Mas eu tenho usado sempre que uso eyeliner agora. Facilita imenso. Vou inclinar um bocadinho e... E agora vou arranjá-lo. Eu testo fazer eyeliner por cima do glitter, porque fica aglomerado de glitter e parece que o eyeliner não está perfeito. Está ótimo. Agora vou preparar as minhas pestanas para receber as falsas. Eu vou aplicar uma camada de máscara da Kiko, a Stand Up Volume Mascara. Buildable Mascara. Vou voltar a usar estes dois castanhos e vou definir um bocadinho mais esta área. Vou ficar um bocadinho mais definida. Mas bem de leve, pois tem um bocadinho muito escuro. Vou aplicar um bocadinho o corretor da Wet n Wild for a Focus. Porque eu quero terminar já o olho. E depois, no fim, fazer o rosto. Com a mesma junção, vou criar um esfumado bem rente às pestanas. Eu estou usando um pincel oblíquo. E agora vou esfumar tudo com um pincel mais pequeno de esfumar e o primeiro castanho que eu usei. Normalmente eu esfumo até terminar estas linhas. Porque acho que disfarça um bocadinho mais. Para iluminar o canto interno, estou a usar o Mary Luminizer da The Balm. Agora vou aplicar as pestanas falsas. E este look, como é mais glam, eu gosto de ver pestanas mais cheias, mais dramáticas. E claro, eu personalizo as minhas. Eu gosto de usar as individuais da Primark, que são as minhas favoritas. Já sabem, há vários, vários anos. E como elas têm dois tamanhos, dá para personalizar o vosso look. Por mais cheio, mais simples. Eu vou por quatro grandes e duas ou três pequenas. Mas fora de cá, não está já sabendo como eu sou. O olho está terminado, agora vou começar com o rosto. E eu acho que vou acelerar esta parte, vamos passar um bocadinho à frente. Porque nada mudou, continuam os mesmos produtos, a mesma forma de aplicar. E eu vou deixar a lista, como sempre, na caixa de descrição. Mas nada mudou, por isso vamos a mudar. E aí E aí E aí E aí E aí Está completo. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que tenha sido útil. Já sabem, se recriarem este look, não se esqueçam de partilhar nas redes sociais e identificarem-me, que eu gosto sempre de ver as vossas recriações. Se não quiserem partilhar, enviem-me, mas recriem e mostrem-me, que eu gosto de ver as vossas recriações. E eu acho que não tenho mais nada a dizer, eu não sei, espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e vemo-nos no próximo. E aí E aí